O acidente foi na PR-483, próximo da penitenciária estadual em Francisco Beltrão, às 7 horas da manhã desta terça-feira. O motorista dessa carreta com placas do Paraguai, que não sofreu ferimentos, Xavier Wilson Duarte Chaves, contou que seguia com a carga de milho de 30 toneladas para Santa Catarina, quando nesse ponto não conseguiu desviar de três vacas que estavam na pista. Após o choque, ele perdeu o controle da direção e tombou ao lado da via. Eu estava vindo de cidade leste e não consegui mais segurar, quando eu vi a vaca. Eram vários animais? Eram vários. Agora o prejuízo, hein? Agora o prejuízo. A carga de milho foi recolhida em outro caminhão do Paraguai na manhã desta terça-feira. Dos três animais atropelados, um morreu na hora e foi recolhido por populares nesta manhã. Agora a polícia vai investigar de quem eram os animais para responsabilizar sobre o acidente.